Eu e o Rafael, nós todos, nós pensamos que você é a Luna. A Luna? A primeira mulher do Rafael? A Luna, sim. A Luna que reencarnou. Você tem a alma da Luna. Você é a Luna que reencarnou em outro corpo. Eu não entendo, eu não entendo o que a senhora quer dizer, dona Adelaide. É tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Você, Serena, é a Luna. A minha neta Luna que voltou à vida em outro corpo. Serena, a Adelaide está falando em reencarnação. Ô, seu Elias, dona Adelaide, estão deixando a Serena confusa. Serena, eles estão se referindo a uma crença. Mas muitas pessoas não acreditam nessa crença. Eu creio que uma pessoa pode morrer e retornar em outro corpo. Meu povo, meu povo, o meu povo acredita que a morte é uma viagem. É uma longa viagem. Vocês acreditam que a alma pode voltar em outro corpo? Sim, todas as almas fazem várias viagens. A alma é como a luz. E quando volta, ilumina uma nova vida. O que eu não entendo, dona Adelaide, é... Por que a senhora acha que eu sou a sua neta Luna? Por quê? Você tem um sinal no mesmo lugar em que a Luna recebeu o tiro. Você via a rosa branca quando era criança. Foi a rosa que a trouxe até aqui. A rosa que o Rafael deu para a Luna. A senhora está sentindo. Ai, dói. Dói. Pare, pare. A gente está fazendo a Serena sofrer. Mas ela precisa saber, Hélio. Ela precisa. Eu consigo. Ai, ai, eu me aguentou. Eu me aguentou. Dói. Escuridão. Está escuro, Hélio. Ai, minha cabeça. Eu me aguentou. Me deixa sofrer. Volta. Eu te amo. Volta. Dói. 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 Dói, dói. Dói, dói. Parem, parem. Por que estão me fazendo sofrer? Mas é importante, Serena. É tão importante. Eu não consigo me lembrar. É como... É como se tivesse um véu. Um espelho. É como se te atingida. É como se tivesse um velho. É como se te atingida. É como se tivesse a구� stosada. É como se tivesse o calент hisitor. 穴. Cuarente commate! É como se me chamasse em Silen. Um espelho. É como se tem em casa. É como se tivesse um velho. É como se tivesse um plano de patro. É como se tivesse um ponto ação physique. Tchau, tchau. Eu... sou eu...